Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é muito, mas muito especial. Eu vim contar um pouco aqui da minha história. Mas primeiro, eu quero que você vá lá no canal da minha mãe, se inscreve, deixa teu like, comenta e indica o canal para os teus amigos e os teus familiares. Também ativa o sininho para você estar recebendo as notificações. Meu nome é Natasha e eu nasci no dia 14 de 12 de 2020. Mas tem a minha história completa lá no vídeo que a minha mãe preparou especialmente para mim. Então vai lá no canal para você saber de tudo, tá bom? Então gente, eu vim contar um pouco para vocês da Natasha que se tornou inesquecível na minha vida. Bem, estou mostrando e compartilhando com vocês alguns momentos dela, de quando ela chegou aqui em casa. Essa foi sua primeira consulta no médico, onde ela só sabia dormir, dormir, dormir. A Natasha, ela foi adotada. Eu encontrei ela numa caixa de isopor com mais três irmãzinhas. E assim que eu olhei para a Natasha, eu me apaixonei. E ela fez uma diferença muito grande nos primeiros dias aqui em casa. Ela só sabia brincar e brincar. E eu estou compartilhando esses momentos com vocês. E foram dias inesquecíveis de todo esse processo do seu crescimento. E você vai acompanhar um pouco através desses vídeos e através das fotos que eu estou mostrando para vocês. E assim que foi liberado, eu pude tomar meu primeiro banho. E tem vídeo aqui no Instagram da minha mãe. Eu vou deixar o endereço para você ir lá e acompanhar o meu primeiro banhozinho, tá bom? Eu vou deixar o endereço para você ir lá. Eu vou deixar o endereço para você ir lá. E eu estou aqui agarrada nesse meu novo brinquedinho, minha gente. E o rolo, ó. Eu pego o rolo para um lado, pego o rolo para o outro. Ei, você já viu meu vídeo lá no canal? Vem conhecer minha história. Eles contaram a minha história para mim, tá? Então vem ver o vídeo, está lá no canal. Não esquece de se inscrever no canal, de comentar. Deixar teu like, tá? E indicar o canal, cadê eu? Para os teus amigos, os teus familiares. Vem ver meu vídeo, minha gente. E eu procurava registrar todos os momentos dessa fase tão gostosa de pequenina da Natasha. E era tão gostosinho olhar para esse rostinho dela. Olha, minha gente, que coisinha mais fofa. Olha isso, minha gente. Já, já. Senta. Olha só. Senta. Vem, ó. Chegou a hora do almoço dela, minha gente. Olha como ela é uma ração. A gente colocou aqui a quantidade, né? Olha isso. Eu gosto de comer, minha gente. Eu sou orgulhosa. Como tudo, como lixelo. E ainda fico pedindo mais, viu? Mas olha isso, minha gente. Coisa mais linda dessa vida. Tchau, minha gente. Deixa eu comer. E então ela foi crescendo e crescendo, minha gente. E olha como ela estava ficando esperta, sabida. Gostava muito de brincar com essa bola que Cláudio fez para ela de meia. E ela corria atrás da bola e vinha e entregava para a gente. E aí foi as consultas, né? Eu registrava os momentos da consulta de Natasha, que ela ia tomar a vacina. E ela ficava assim, quieta, porque ela não podia ir para o chão ainda. Então ela ficava muito quieta. Tinha muito medo de tomar injeção. Nossa, eu ficava com tanta pena, com tanta dó dela, né? Mas depois a gente fazia um carinho e ela se sentia melhor. Ela não tinha noção, né? Que era para o bem dela. Mas a gente sabia que a gente estava dando o nosso melhor e fazendo para o bem dela também. E assim que ela foi liberada, gente, depois de todo o processo das vacinas, a gente levou ela para caminhar na praia. Compramos uma coleira para ela e fomos andar com ela na praia. E como era gostoso esses dias. E como a Natasha gostava de ir para a praia e de caminhar com a gente. E como a Natasha gostava de ir para a praia e de caminhar com a gente. É uma areia que ela gostava de caminhar, minha gente. Eu estava aí gravando, né? Para ela andar com o Claudio. Mas era o tempo todo ela olhando para trás para ver se eu estava. Como eu já te falei, eu moro perto da praia, né? E a gente sempre ia caminhar com a Natasha. E eram momentos muito marcantes, especiais. Tanto para a gente, como para ela também. E era assim que ela gostava de ficar. Solta, de correr. Gente, quando a gente ia para a areia, eu ficava de um lado, numa ponta. E o Claudio ficava do outro. E ela ficava correndo para mim e corria para o Claudio. E corria para mim e corria para o Claudio. E era tão gostoso, gente. Ver ela solta, ela livre. Porque os animais, eles são feitos para isso, né? Para serem livres, para correr, para brincar. E era muito bom ver a Natasha assim. E era muito bom ver a Natasha. E era muito bom ver a Natasha. E de tanto que ela corria, chegava o momento que a gente sentava na praia. E ela ia fazer o quê? Dormir, minha gente. Mas era um momento muito bom mesmo. Onde a gente conversava. E comprou água de coco para ela tomar. E ela tomou tudo, viu, minha gente? E aí, quando ela se cansava, ela se sentava. E eu gravei esse momento para você ver o quanto ela gostava de água de coco. Assim como eu, minha gente, eu gosto também. E aí eu comprei e ela tomou toda a água de coco. E eu cresci e hoje é 14 do 12 de 2021. E eu estou fazendo um ano. E vim compartilhar esses momentos com vocês. Eu falei que eu não ia chorar. Mas olhar para essas fotos de Natasha. E ver todo o cuidado, todo o tempo que ela teve com a gente. Olha, minha gente. Estou mostrando para vocês um pouco da minha intimidade, tá bom? De como ela dormia. Eu dizia para ela que ela não ia subir na minha cama nem no sofá. Mas aos poucos ela foi conquistando. E olha onde ela estava. Na minha cama. E quando a gente saía, ela ficava assim, ó. Claudio tinha saído nesse dia. Ela ficava na porta esperando ele chegar. Bem, gente. Eu vim compartilhar esses momentos com vocês. Porque a Natasha hoje está completando um aninho. Você está completando um aninho, filha. E eu não estou com você. Eu não estou perto de você. Mas eu registrei e guardei todos esses momentos no meu coração. E eu vim deixar aqui registrado, através dessas fotos e desse vídeo. Todo o amor que eu pude dar para você. Que nós podemos dar para você. Ela era muito nossa companheira. Sempre estava por perto. E você marcou, filha, as nossas vidas. Eu agradeço tanto a Deus o dia que eu te encontrei. Que eu pude acompanhar todo o seu crescimento. Todas as vezes que você ficava perto da gente. Que ficava perto de mim. Olha, gente. Ela aí, ó. Ela nunca desgrudava da gente. Isso. Eu tenho todos esses momentos guardados. E aqui, eu estava na cozinha, gente. Fazendo comida. E olha como estava a Natasha, no meu pé. E que saudade desse momento. Nunca eu vou esquecer, filha. Eu vou esquecer, filha. Eu vou esquecer. A CIDADE NO BRASIL E quando chegava em casa, era assim que ela me recebia, tá? Gente, era uma alegria e pulava nas minhas pernas e mordia E olha, queria morder a minha mão, mas era só carinho mesmo Mas eu sinto muita falta desses momentos, Dodó Eu chamava ela da minha Dodó, é a minha Dodó A CIDADE NO BRASIL Mas olha a invenção de Dodó Olha só a invenção de Dodó, minha gente Isso é lugar pra tu ficar, Dodó Ei Olha pra isso Salta! Eita delícia! Eita! Eita! Que delícia, né? Agora brinque sozinha, que eu vou limpar lá o negócio no banheiro Brinque sozinha, vai! Vou limpar o negócio no banheiro Brinque sozinha Tá bom? E de manhã cedinho, ela gostava de tomar um banho de sol, gente E aí eu tô compartilhando ela ainda pequenina Gostava de ficar subindo em cima da gente Não sabia andar direito Gostava de mexer no meu cabelo desde pequena, minha gente Isso mesmo E cheirava a minha cabeça e o meu cabelo E quando cresceu, nossa Puxava meu cabelo, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal E hoje filha você está completando um aninho e eu vim eternizar este momento através desses vídeos. São muitos vídeos que gravamos, são muitas situações suas, muitas fases e momentos gostosos que tivemos ao teu lado. E eu amava brincar com ela, chamava a barriga dela de dadida e dava tanto cheiro. E foram tantos vídeos que gravei de você na praia, a gente quando estava montando a árvore de Natal, aqui no quarto, gente, a Natasha não podia me ver em cima da cama. Que ela subia, aí ó, ela tá cansada de tanto que a gente brincou, correu e eu pegava aquela cordinha dela e jogava pra um lado, jogava pro outro. Mas era muito gostoso ter a Natasha assim com a gente, era uma delícia, inesquecível. E assim, era o jeitinho que eu gostava de dormir, viu minha gente? E eu subia no sofá, a minha mãe no início não gostava não. Mas aí eu fui conquistando, fui conquistando, subi no sofá ó. E agora eu tô dormindo minha gente, deixa eu dormir, tá bom? E eu gostava de brincar, meu negócio era brincar. Às vezes, minha gente, eu gostava de ficar mordendo minha mão, sabia? Mas era uma mordida bem levinha e era gostoso. E gostava de ir no rosto da minha mãe, ó, eu queria, era brincar. E nesse dia, eu peguei a camisa da minha mãe escondida e blinquei, blinquei, blinquei tanto, cansei e fui dormir no sofá. E esse era um dos cantos que ela mais gostava, gente, que era a cama. Ela gostava também de ficar na cozinha. Olha como ela dormia, olha. E dormia no nosso pé. Agora eu vou mostrar alguns momentos inesquecíveis. Ela na nossa cama, dormindo aí, ó, no travesseiro. Isso mesmo. Eu mexendo no celular, ela sempre tava grudada em mim. Olha, e era muito gostoso sentir esse cheirinho. Receber esse carinho que a Natasha, que a Dodó me dava. Eu tenho muitas saudades. E eu vim mostrar pra vocês algumas poses dela dormindo. Isso mesmo, gente. Ela dormia, olha só. Que coisa mais linda a forma como Natasha dormia. E tudo era um motivo pra eu tirar fotos, fotos e fotos. Eu não cansava de registrar esses momentos. E às vezes, viu, ela ia pra cama e fazia uma bagunça, ó. Tirava a travesseiro, a almofada do lugar. Gente, pensa. E olha a cara dela de sapeca. Mas tem uma cara inesquecível. Te amo, Dodó. E no início, ela tinha medo que cobrisse ela. Mas aí, Cláudio ensinou e ela amou. E olha como ela dormia, gente. Cláudio de um lado e ela do outro. Aí, era o momento que eu ia pra academia. E ela vinha atrás e eu dizia pra ela. Dodó, eu vou pra academia e você tem que voltar, tá bom? E ela voltava pra cama e ia dormir. E olha isso, minha gente. Mais uma vez, aqui na cama. E ela não podia me ver no chão, minha gente. Que olha a forma linda que ela vinha pra os meus braços. Inesquecível. A minha, Dodó. Natasha. Deixa o Cláudio dormir, Natasha. Ei, ei. Natasha. E só assim, minha gente. Pra ela ficar quieta e deixar eu trabalhar, viu? Porque tô aqui, ó. Colocando a pisca-pisca ela em cima. Tive que dar um paninho pra ela ficar mordendo. Pra poder deixar eu trabalhar. Só dessa forma, né, Dona Natasha? Olha isso, minha gente. Que coisa mais linda de achar a vida. É linda, né? É minha Dodó. Aí ela fica, ó. É minha Dodó. Dodó, Dodó. Olha, minha gente. Que coisa mais linda, né? E eu quero agradecer a Deus pelo dia que eu encontrei você. 14 do 12 de 2020. E hoje, você tá completando um aninho. 14 do 12 de 2021. E eu agradeço a Deus por todos os momentos que eu tive ao seu lado. Pelo carinho que você me deu, Dodó. Por toda a sua cumplicidade. Você é tão linda. Eu nunca vou esquecer a sua dadida. Eu nunca vou esquecer esse pelo tão gostoso que você tinha. Hoje eu tô distante de você. E Deus sabe o quanto eu orei pra que você pudesse estar aqui com a gente. Mas por conta desse momento, você não pôde estar conosco. Mas graças a Deus que ele ouviu as minhas orações. E mandou uma família tão especial. Que é a família de Aurélia, Roberto e Vinícius. Que você tá vendo nessa foto. Ela foi tirada no primeiro dia que eles receberam o Dodó. E no segundo dia, assim que ela acordou. Nos primeiros momentos de Dodó. A Aurélia mandou fotos pra mim. E através da Dodó, da Natasha. Tem nascido uma grande amizade com a Aurélia e com o Roberto. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Agradeço porque Deus colocou vocês. A nova família de Natasha. A nova família de Dodó pra cuidar. E essas fotos que você está vendo. São as fotos que a Aurélia manda pra mim todos os dias. E ela pode estar compartilhando esse amor. Esse carinho que ela tem recebido da Natasha. Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Eu serei eternamente grata pela família linda que a Dodó recebeu. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Que Deus abençoe vocês. E a Natasha, deixa eu te contar um segredo. Ela tinha muito medo de cachorro. E a Aurélia e o Roberto já tinham a pretinha aí. E olha elas duas brincando. A Aurélia mandou esse vídeo pra mim. E eu fiquei tão emocionada de ver a Natasha brincando com a pretinha, gente. E olha a Natasha dormindo aí na sua nova casa. Brincando com uma bola. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar teu like. Comentar. E indicar o canal para os teus amigos e os teus familiares. Também ativa o sininho pra você estar recebendo as notificações. Então, Aurélia, mais uma vez. Roberto, Vinícius. Muito obrigada por vocês terem recebido a Natasha. Eu tenho certeza que vocês são um presente de Deus na vida dela. Filha, feliz aniversário pra você. Eu sei que eu não tô perto de você neste dia. Mas você está perto de mim todos os dias na minha mente e no meu coração. Porque você é inesquecível. Eu sei que você está perto de mim.